Tivemos acesso às conversas de Aline Sampaio, mãe da suposta vítima de Marcos Grubert, e o pastor Luís Hermínio. Ela o procurou desde fevereiro deste ano, após divulgação de conferência Andando no Poder, com a participação de Irineu Grubert, pai de Marcos Grubert, a cantora Heloísa Rosa e o pastor Luís Hermínio, que aconteceu no Auditório Canaã nos dias 16 e 17 de maio. Bom dia, pastor. Aqui é Aline Sampaio. Não sei se o senhor já ouviu falar de mim. Fui assessora da Heloísa Rosa por 4 anos e sou mãe da criança abusada pelo esposo dela e filho do pastor Irineu. Essa é a primeira vez que, através da rede social, falo com alguém sobre esse assunto. Mas essa arte me tirou o sono essa noite. Eu tenho um respeito gigantesco por seu ministério e por sua vida. Não só pelo que o pastor Rafael Conrado, ou pastor Silas, e Joelma, que são meus amigos, falam a seu respeito. Mas por tudo que acompanho da sua vida. Essa tragédia aconteceu, infelizmente, e estamos aqui ainda em processo, aguardando a justiça que será feita. Mas eu fiquei muito abalada em vê-lo dividindo o altar com ela, porque a adoração é o preparo para a palavra profética. Então pensei, será que o pastor não sabe da verdade? No primeiro instante, ela ficou ao nosso lado, inclusive depondo contra ele e se separando imediatamente. Mas depois, algo mudou e ela voltou atrás. Inclusive rompeu com nossa igreja e pastores, porque foi confrontada em falar a verdade. Incentivo o Senhor a buscar informações sobre isso, até mesmo com meus pastores, Juliana e Paulo Subirá, que são testemunhas de tudo o que houve. De qualquer forma, estou à disposição. Deus abençoe. Ela também mandou a mesma mensagem para o secretário do apóstolo Luiz Hermínio, que após sua fala respondeu. Ok, irei repassar a ele. Ele possui uma amizade de muitos anos com o pastor Irineu. É muito grato a tudo aquilo que o Irineu já fez por ele no início do ministério. Tem sido um período bem difícil para o pastor Irineu lidar com tudo isso também. Você deve saber. Juntando isso, parece que está com um sério problema nos rins. E ela responde. Sim, acompanhei de perto todo o processo de saúde dele. Tenho uma admiração profunda por ele. Mas a forma como eles estão tratando tudo isso, me causa uma revolta profunda. Falando às pessoas que nada aconteceu, que foi um mal entendido e que o caso foi arquivado por falta de provas. Isso é muito sério. Ele responde. Vou encaminhar sua mensagem a ele e passar também seu telefone, caso me permita. Sem nenhum retorno, passaram-se os meses e na conferência Andando no Poder, já no dia 15 de maio, a cantora Heloísa Rosa escreve, pousando para a foto ao lado do pastor Luís Hermínio e Irineu Grubert. Como é bom que os irmãos vivam em comunhão. Essa é a verdadeira espiritualidade. Contudo, poucos dias depois, no dia 21 de maio, Marcos Grubert é preso. Marcos Grubert é preso. O pastor Luís Hermínio recebeu uma enxurrada de críticas em sua rede social. Por ter estado junto com Irineu Grubert e Heloísa Rosa, Antônio escreveu. Luís Hermínio, afinal, o esposo da Heloísa Rosa abusou ou não abusou da criança? E ele responde. Desculpe, querido, eu não sei. Não me ingeri do assunto. Não sei o que estava acontecendo. Soube por baixo comentários acerca de meses atrás. Fui convidado para uma conferência do meu amigo Irineu Grubert para pregar e fui. Preguei e vim para minha casa e agora não sei por que me associam a esse possível crime. Esse povo tá louco. Aline Sampaio faz um comentário público no post de Luís Hermínio. Ele então, enfim, responde suas mensagens. Ele escreve. A paz, querida. Verdade? Desculpa, agora que estou vendo aqui suas publicações. Me perdoa, eu quase não vejo. Tem uma assessoria aqui que me ajuda com a mídia. Não tinha interesa do assunto que era tão grave com sua filha. Meu Deus, sou avô de sete meninas e pai de três. Jamais concordaria com isso, querida. Me perdoe por tudo isso. Vou me pronunciar em breve. Irineu é um precioso amigo e creio que está sofrendo muito também. com tudo isso. Orando por você e sua casa. Aline responde. Pastor, eu falei com seu assessor Eduardo. Ele disse que falou contigo. Pastor, tenho tantas pessoas caminhando comigo nesse processo, que podem lhe explicar tudo como foi esse último ano. Rafael Conrado, Gisele Robson, Joel Missilas, todos que têm a honra de ter alianças e sabem o que está acontecendo. Ele responde. Sim, eu estive nos Estados Unidos e Rafael me falou sobre o assunto. Ela diz. Também hospedei pastora Francine, esposa do pastor Luiz em minha casa. Todos sabem da verdade. É uma triste, triste realidade. Luiz Hermínio responde. Eduardo, meu assessor, sobrinho, me falou que você iria falar comigo. Mas como quase não vejo o direct por conta do tempo, não me apercebi. Ele então passa o número de seu celular e diz. Quando precisar falar, fale direto comigo. E ela agradece. Então, querido, eu não tinha noção da grandeza do problema. A gente ouvia comentários aí quando eu fui aí com a minha esposa agora nos Estados Unidos. O Rafael me falou, me contou alguns detalhes. Aí eu disse, Rafael, eu fui convidado para pregar uma noite nesse evento. Na realidade era para ter duas noites, mas eu não posso, porque eu tenho um casamento. Então eu vou uma noite. Eu cheguei na madrugada. Fui para o hotel, dormi até meio dia, porque eu estava muito cansado. Me pegaram para almoçar, me levaram para o evento. Eu preguei no evento. Do evento já vim para o aeroporto e vim embora. Então eu não tive, assim, conversas. Não tive, eu não sabia. Quando eu ouvi essa conversa, eu liguei para o Gruber, para o Irineu. Eu disse, Irineu, o que está acontecendo? Ele disse, pois é, rapaz, isso é terrível o que está acontecendo. A gente não tem ainda detalhes dos fatos. Eu disse, puxa, cara, que difícil. Ainda pensei, né, cara? Eu acho que é perigoso trazer a Heloísa agora em uma conferência. Se ela está passando por essa situação, seria bom até para aguardar todo mundo. Ela responde, mas o que me causou outro trauma foi a Heloísa se virar contra nós e criar narrativas mentirosas com o Irineu. Pastor, eu falei com o Irineu por vídeo no dia seguinte do abuso. Ele e a pastora Fátima choraram, pediram perdão. Então, Aline, eu não tinha noção, querida. Não tinha mesmo, eu não tinha visto o direct. O meu sobrinho me falou que você ia me ligar, que ele é o assessor aqui do Global, né? Ele disse, tio, a mãe da menina falou comigo, ela vai te chamar. Eu disse, tá bom, vai chamar. Isso foi, acho que foi em fevereiro ou março, eu não lembro. E aí, mas como eu quase não vejo o direct, eu não me dei conta disso. Me perdoa, me perdoa mesmo, né? Nós, quero deixar claro que nós não somos a favor disso, não somos a favor de nenhum tipo de pedofilia. Eu sou avô de sete meninas, pai de três meninas. Não aprovo, trabalhamos contra isso, trabalhamos para que as pessoas sejam denunciadas, né? É que o Anderson não gosta de mim, então eu não sei por que ele não gosta de mim. Então ele me associa a tudo que está, tudo que é, qualquer coisa ele me associa. E ela acrescenta, Heloísa gritava pela prisão dele e 35 dias, não sei se por orientação de advogados ou o que for, eles começaram a falar coisas que não existem, mas eu sei que o senhor tem acesso a uma conversa honesta. Eu não tive nenhuma participação, não estou querendo aqui aliviar o meu lado, não. Eu não tive nenhuma participação, eu não sabia dos detalhes, eu não tive conversas, assim, porque eu sempre trabalhei com o Irineu, assim, trabalhei com o Irineu no respeito, né? Por ele ser mais velho, por ele ter me dado tantas oportunidades no começo da caminhada. Então eu não tinha noção. E com a Heloísa eu vi ela no evento. Eu vi ela no evento, ela cantou, depois o Iracete pregou, e depois eu preguei. Acabou o culto, eles deram uma janta para a gente ir lá rapidinho, e eu deixei comida na mesa porque a gente ia para o aeroporto que o nosso voo já era em seguida. Então foi isso, tá bom? É isso que aconteceu. E agora o Anderson me associa a tudo isso, como se eu estivesse... Não é a primeira vez que ele faz isso, né? É, e falando, né, que... Por exemplo, antes falando aí que eu estou bancando advogado para o Marcos, eu nem sei disso, cara. Faz tempo que eu não vejo o Marcos, faz mais de 10 anos. Na realidade o meu contato sempre foi com o Irineu Grube e com a Fátima. O Irineu ajudou muita gente no começo do ministério. Até com a Heloísa eu não tinha mais contato, eu vi ela agora no evento. Então me perdoa, eu não sabia dessa situação não, do tamanho da gravidade. E conte com as nossas orações, conte com o nosso apoio de interseção moral, porque isso está errado. E se ele fez mesmo isso, ele tem que pagar por isso, né? Está comprovado que ele fez, ele precisa pagar porque isso é crime, não é? Então, querida, descansa teu coração aí, tá bom? E nos perdoe. Eu estou aqui com a minha esposa, com o meu irmão, nós estamos aqui na mesa falando com você. Não, querida, eu não sabia da grandeza dos fatos. E, olha, eu vou te falar, hoje eu cuido das coisas do Mevan. Tudo que eu faço, eu faço pelo Mevan. Às vezes, assim, eu vou no Silas Malafaia, que é um amigo, eu vou no evento do Irineu Gruber, que é um amigo, né? Mas eu não tenho, eu não construo nada com meus irmãos, com esses irmãos. Eu sou amigo deles. Então, eu vou no evento, eu não sabia da grandeza da situação. Eu cheguei a perguntar para o Irineu, quando eu ouvi os comentários lá, no começo do ano. Eu disse, Irineu, esses comentários aí, cara, o que é que tu acha? Eu disse, cara, tem que deixar ver para ver como é que vai ficar, né? Porque eu não sei, Luiz, é bem difícil. Trata-se do meu filho, não é fácil, cara. Eu disse, não, eu sei que é, mas, cara, conte com as nossas orações. A gente orou por vocês, orou por eles. Eu não tinha noção da grandeza disso tudo, não tinha mesmo. Porque eu não me inteirei do assunto. Eu ouvi, o Eduardo me falou que você ia me chamar. Mas eu, assim, não percebi que seria por direct, até porque eu quase não vejo direct, né? Mas tá bom, querida, a gente tá inteirado agora, tá inteirado do assunto. Estamos com vocês em oração. E eu não sabia que eu tinha sido a primeira pessoa que você tava tentando se comunicar. Tá bom? Desculpa aí. E ele escreve, sim, querida, crime é crime. Certamente precisava ter um nível de arrependimento da família, com certeza. Se eu puder fazer um último pedido ao senhor, seria, se o senhor for se pronunciar, por favor, se o senhor puder fazer isso o mais rápido possível, em nome da nossa família eu lhe peço isso, porque o senhor precisa entender o valor que o senhor tem dentro do nosso meio no Brasil. O senhor é uma voz, né? E eu preciso, eu não tô pedindo que o senhor divulgue nenhum tipo de apoio à nossa família, não é isso. O que eu gostaria mesmo é que o senhor esclarecesse essa situação, pra que as pessoas não continuem descredibilizando, por causa da sua presença no evento, a essa vítima. Tá bom, pastor? Esse é o único pedido que eu faço ao senhor. E ele responde, sim, vou fazer sim, querida. Devo gravar amanhã, hoje eu estou com muito trabalho e ainda prego a noite aqui perto de casa. Amanhã vou gravar. Já no dia 25 de maio, após Aline Sampaio insistir pelo vídeo que o pastor Luiz Hermínio disse que gravaria, ele responde, E ela diz, sim, pastor, essa situação minha é a ponta do novelo, uma tristeza, o rastro que esse homem deixou. E ela escreve, eu acredito no senhor, conheço sua história, obrigada, mas o senhor precisava saber da verdade. Ele responde, sim, querida. Creio que já ficou claro, sua casa foi vítima de pedofilia e engano. E ela diz, sim, pastor, essa situação minha é a ponta do novelo, uma tristeza, o rastro que esse homem deixou. Por isso eu te dei meu telefone, se você achar que eu mereço sua confiança e sigilo e você quiser conversar comigo sobre alguma coisa que você está vivendo, que isso é só a ponta do novelo, se você achar que eu mereço sua confiança, que você quiser conversar sobre o assunto, eu estou aqui, tá bom? Por isso que eu te dei meu telefone, se você quiser gravar alguns áudios ou quiser me ligar, tá bom? Estamos aqui para poder servir, ajudar, chorar junto com vocês e para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. E ela responde, sim, eu vou lhe passar tudo assim, pastor, só estou esperando passar da primeira fase algumas situações aqui, porque tem que ser sigilo, se não afugenta as testemunhas. Infelizmente, quando envolve gente famosa, as pessoas morrem de medo de falar o que sabem, por isso eu tratei meu caso com tanta descrição por um ano. Contudo, logo após Marcos Grubert ser solto, Luiz Hermínio compartilha o anúncio da live de Irineu Grubert, fazendo um pronunciamento sobre seu filho, dizendo que ele é completamente inocente. A cantora Tamiris Garcia chegou a comentar, Oh, pastor Luiz, te amo demais, queria que o senhor estivesse aqui na cidade para saber do que sabemos. Esse moço não foi inocentado, a política aqui é como no Brasil, o cara foi solto não por falta de provas, já que o DNA do acusado foi encontrado na criança, mais testemunhas, mais os detalhes dados pela própria menina de 5 anos, Ele foi solto por injustiça e podridão do sistema mesmo, mas vai ficar tudo bem, porque enquanto os ímpios se esquivam do direito e da lei dos homens, ninguém escapa do juízo de Deus. Luiz Hermínio também manda um áudio de Irineu Grubert, agradecendo a ele por todo o apoio e comemorando que Marcos Grubert está livre. Luiz, que é Irineu, viu? Deixa eu dar uma notícia boa aí. Hoje o caso do Marcos foi fechado, ele foi inocentado, nem tem mais caso, já está em casa, não acharam prova nenhuma. Então, só queria te dar de mão assim, agradecer aí, não sei que você estava junto com a gente, ficou do lado da gente. Então foi uma vitória de Deus, porque aquela mentiraiada, tudo está se comprovando agora. Então o caso fechou, já está em casa, nem teve julgamento, nem nada. O promotor e o juiz decidiram que não pode ter caso de uma pessoa que não fez nada, né? Então, estou te anunciando aí, tá? Depois eu falo melhor com você. Beijo no coração, meu amigo. Irmãos, a paz do Senhor. Esse áudio é do pastor Inêu Grubert, pai do Marcos Grubert, marido da Heloisa Rosa, que foi acusado de ter praticado pedofilia nos Estados Unidos, com uma criança, né? E está aí a justiça americana, comprovou que ele não teve nada a ver com isso, que ele não tem nada a ver com isso. Então, eu só botei para vocês, porque a gente pediu oração para o caso, né? Pediu oração para as pessoas envolvidas, né? Para a família do Inêu, para a família do Marcos, para a família da Heloisa, para a família da criança, né? Para que viesse tudo à luz. Então, está aí, gente. A luz está aí. O pessoal disse que no Brasil não tem lei, não é? E que a lei dos Estados Unidos não ia deixar passar nada batido. E aí não deixou mesmo, está tudo aí. O Marcos foi liberado, porque não tem nenhuma condenação contra ele. Então, é muito perigoso quando a gente julga, fala, sem ter noção da situação. Então, eu estou botando aqui no grupo dos pastores, para que a gente ore por todas as pessoas envolvidas, para que Deus traga paz, luz, né? E que as pessoas consigam caminhar em paz e alegria. E sirvam ao Senhor com alegria, né? Que a justiça do Senhor seja feita em todos os hábitos. Em nome de Jesus, amo vocês. O pastor Luiz Hermínio responde um homem não identificado que o confronta. Ele pecou, ele cometeu um crime, mas aqui a gente está para restaurar a vida dele. Mas nunca pensam primeiro em quem foi a vítima. Só pensam primeiro em quem causa a ofensa. Como o reparo sempre vem de quem é o ofensor, mas nunca do ofendido. Ninguém está falando que a pessoa deva ir para o inferno sozinha se ninguém for atrás dela. Só que quando é que vão começar a primeiro ir atrás dos ofendidos? Nós não fomos nos Estados Unidos, eu nem conheço a família da criança direito. Eu estou no Brasil, a criança está lá nos Estados Unidos. Eu ofereci ajuda por telefone, liguei para ela, conversei com a mãe. Então, assim, vocês não têm informações. As informações que vocês têm é que o Anderson Silva, sabe, está comendo o cérebro de vocês e vocês saem por aí falando o que vocês acham que é verdade. Não é isso. Como que é? Cara, eu sou avô, rapaz. Eu tenho oito netas, sete meninas. Sou avô, sou pai. Você acha que eu não sofri? Não. Você acha que é vocês, vocês, vocês? Você não sabe o que você está falando. Você não sabe. Eu estou no Brasil, cara. Eu não moro nos Estados Unidos. Eu estou no Brasil, né? Eu estou no Brasil, não estou nos Estados Unidos. Eu sou brasileiro. A situação caiu lá na justiça americana, que segundo eles era a melhor justiça do mundo. Agora, se o cara enoncentou ele, eu não sei porquê. Eu acredito que não acabou ainda, isso vai para frente. Agora, você não pode negar que a igreja quer lixar. É um caso que destrói todo mundo, cara. Destrói a gente que é avô, destrói a gente que é pai. E vocês agem como se a gente estivesse levando isso. Com que argumento vocês fazem isso? Com que argumento vocês acham que a gente está... A gente, vocês, vocês quem, cara? Vocês quem? Para, vocês são loucos, cara. Você é doido? A tua informação está tão equivocada, Júnior, que você estava falando de IME. A menina não foi estuprada. O que aconteceu, a acusação é de sexo oral. A acusação é de sexo oral. E segundo o promotor, que eu não sei, também não estou lá, ele disse que desiste do caso porque não tinha provas. A menina não foi violentada, ela não perdeu o IME, ela não perdeu a virgindade, não houve penetração de hipótese alguma. Segundo, está aí nos relatórios, que eu vi aí na internet. Também não sei disso. Segundo a mãe também, a menina não foi estuprada, ela não perdeu a virgindade. Ela não muda nada, né? Se tivesse só passada a mão na menina, já ia abuso. Mas, já deixa sequelos. Mas, para você ver como você está mal informada mesmo. A Lene Sampaio grava um áudio exclusivo para os seguidores do Cristão Também Pensa. Como que eu me sinto diante desse cenário? São igrejas que não se posicionam, líderes que não veem gravidade e acham que não é um estupro. Eu vejo pastores que não se posicionam, pastores que não falam tudo que sabem. E ainda dentro de todo esse cenário frustrante, eu ainda tenho que lidar com todas essas notícias, essas informações dentro de casa, cuidando para que a minha filha não saiba que o seu abusador está solto. Para que ela não tenha nenhuma recaída emocional nesse sentido. Então, é muito importante deixar claro às pessoas que o nosso foco enquanto família não é atacar a igreja, não é atacar as pessoas e não é atacar ninguém em específico. O nosso foco nesse momento é trazer luz e fazer justiça pela minha filha. Colocar na cadeia de novo aquele que foi o seu abusador. Esse é o nosso foco. Então, se você pode nos ajudar, se você pode estar conosco em oração para esse propósito, eu te agradeço. E que Jesus possa trazer luz para tudo que está sendo descoberto nesse momento. Nossa relação com o pastor Luiz Hermínio, depois dessa fala dele, em relação ao caso da minha filha. Dias depois que o acusado foi solto, aquela troca de áudio entre ele e o pastor Irineu nos trouxe uma profunda tristeza. Desde que foi divulgado esse áudio, dessa fala em relação à minha filha, a gente nunca mais, a gente falou uma única vez, uma única vez. E foi por uma conversa pelo Instagram. Nunca falamos por telefone. E nós estamos aqui como família sempre abertos para qualquer conversa.